Joga bola, joga bola, joga bola Olá gente, aqui é Gustavo de Souza Estou passando aqui para convidar vocês para amanhã, domingo A partir de 1h da tarde, aqui no estádio Morazão Em Vazenova, Santa Rita Grande torneio início da Copa Vazenova Categoria Sub-13 Teremos aqui um grande festival esportivo para a nossa juventude Então, vem com a gente celebrar esse grande festival Onde estaremos dando início, a partir de 1h da tarde, aqui no estádio Morazão Será o grande marco da nossa Copa Vazenova Com direito a semana de abertura e toda a festividade presente Envolvendo todo o bairro de Vazenova Então pessoal, vem com a gente participar desse grande evento Já são 4 anos já de organização E nossa competição vem crescendo muito ao longo desses anos E vem com a gente fortalecer esse trabalho Vazen оружieiro Vailom Vazen fittstamos Vazen 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 Vazen